Uma reunião realizada no gabinete do prefeito com a presença da mesa diretora, lideranças do município e representantes do Hospital Santo Antônio confirmou a entrega dos primeiros 100 mil reais das sobras anuais da Câmara ao município que tem autonomia de repassar recursos a entidades filantrópicas, como é o caso da unidade de saúde. Nós temos que parabenizar os vereadores aí, liderado pelo presidente Vanderlei, que realmente foi uma medida muito importante veio numa excelente hora esses recursos para o hospital, que vão ser 100 mil reais mesmo nos próximos três meses e com certeza é a comunidade trabalhando para a comunidade, os vereadores representando a comunidade e trazendo esses recursos para o hospital, que é um hospital voltado ao atendimento da comunidade. É uma causa nobre, o Hospital Santo Antônio atende a toda a comunidade blumenal, inclusive da região, o Hospital Santo Antônio, na prática de fato, é o hospital regional do Vale do Itajaí e por isso toda essa união de esforços entre o Poder Executivo, o Poder Legislativo, essa demonstração da Câmara Municipal, através da austeridade, da economia interna, em fazer esse repasse de recursos ao Hospital Santo Antônio, isso é de todo valioso para o bom atendimento da nossa comunidade. A decisão de repassar o duodécimo da Câmara ao Hospital Santo Antônio foi de todos os 15 parlamentares. Uma audiência pública realizada no mês de março reforçou a necessidade do auxílio ao Santo Antônio. Isso é resultado de audiência pública, com a participação de todos os vereadores, com a participação da comunidade, com a participação daqueles que querem uma melhor saúde em blumenal. Muitas vezes, alguns comentam que audiências públicas não têm o resultado desejado e essa é uma demonstração de que realmente é válido fazer audiência pública. O esforço que foi feito pela Casa do Povo é mais um motivo para que todo o dinheiro está sendo bem fazer mais com menos. E essa tem sido, com certeza, uma filosofia também da Câmara de Vereadores. E nós, com muita transparência, estamos fazendo com o dinheiro público chegar nas mãos certas. O Santo Antônio, nesse momento, está precisando do nosso apoio mais uma vez. O presidente da Câmara disse no encontro na semana passada que o poder legislativo já foi procurado por cidades como Gaspar e Brusque, que estudam seguir o mesmo exemplo de Blumenau, fazendo o repasse do Duodécimo aos hospitais locais. Talvez isto não resolva o problema, mas resolve aquilo que é imediato. E dentro da lógica do imediato, nós vereadores conseguimos dar essa resposta. Deixando claro, o dinheiro não é nosso, o dinheiro é da população, o dinheiro é dos recursos que são disponibilizados à Prefeitura de Blumenau. O dinheiro é da população e por isso que nós, cuidando desse recurso, estamos fazendo esse repasse com todos os cuidados para garantir vida ao nosso povo. Os 300 mil reais entregues ao Santo Antônio vão ser usados para custear as despesas do dia a dia da unidade. Além disso, a instituição deve colocar em prática o projeto com a Celesc para doação de dinheiro da população, proposta que também ganhou força na audiência pública realizada pela Câmara. Agendou-se reunião com o presidente da Celesc, nós fomos até Florianópolis, eu não pude estar presente, mas a equipe do hospital, juntamente com o representante da Câmara e próprio secretário, foram a Florianópolis e acertaram os pontos finais. Nós vamos iniciar por esses dias aí essa campanha, a comunidade vai ser convocada para que a gente possa receber essas doações via conta de energia elétrica. E aí E aí